Música Olha gente, se a gente só soubesse com 18 como é bom fazer 40, eu não teria sofrido metade das coisas que eu sofri. Na verdade não é que você fala, ai eu tô me achando mais bonita, não é, eu acho que não é que a gente tá se achando mais bonita. Eu acho que a maturidade ajuda a gente a se aceitar da maneira que a gente é. Acho que essa é a grande conquista da maturidade, de saber que olha, essa sou eu, eu sou assim, é o que temos para o momento, eu me gosto assim e um beijo. Acho que é isso, a maturidade realmente ela é um ganho.